Olá, boa tarde. Hoje vamos comentar sobre o seu Zé, um pequeno produtor de batatas e a comercialização delas. Mas antes, vamos a uma questão que sempre me pergunto, em todo lugar que eu passo, qual a pior área? Qual a secretaria do governo Silvão Barbosa mais inoperante e mais mal administrada? A disputa é braba. Mas tenho uma opinião. Creio que a pior, que ficou mais evidente em todos esses anos, e isso vem lá desde o primeiro mandato do governo de Blairo Maggi, seja mesmo a saúde pública. Nesses últimos 12 anos, ocorreu um retrocesso estarrecedor. Em todos os cantos do Estado, esse tema é recorrente. A falta de repasse e o desvio de recursos públicos, enganação, hospitais de papel, é patente o descaso com a população, com a saúde da população mais carente e que efetivamente depende do serviço prestado pelo Estado. E o que tem isso a ver com a produção de batatas que falei antes? Vamos imaginar que seu Zé produz muitas batatas. Ele colhe, leva para a cidade para vender. Como sua produção foi grande, ele não vende tudo. E as batatas vão vencer, vão estragar, apodrecer. O que seu Zé faz? Volta para casa com as batatas não vendidas ou abaixa o preço e tenta vender para não deixar estragar? Claro que baixo preço, qualquer coisa é melhor do que perder. Mas e se chegar um comprador querendo comprar todas as batatas já para estragar e por um valor acima do que ele estava vendendo? Dá para desconfiar que tem algo errado aí, não é? Ninguém é bobó. Isso acontece na venda de qualquer produto perecível que tem prazo de validade. Com medicamentos acontece a mesma coisa que acontece com as batatas do seu Zé. São também produtos perecíveis. Também tem seu prazo de validade. Donos de empresas que fabricam ou fornecem medicamentos e tem lá uma grande quantidade de medicamentos já prestes a vencer, são forçados a baixar o preço. Secretarias de Estado, de saúde dos Estados, que compram um volume grande para distribuir para a população, pagam milhões de reais a cada compra desse tipo. O óbvio seria comprar o remédio recém-fabricado com prazo longo de vencimento para ter tempo hábil para distribuir para a população, de acordo com a necessidade. Como você conhece o consumo da sua casa, um Estado bem administrado deve conhecer o consumo de medicamentos da população. O que ocorre é que a secretaria compra muito, com prazo de validade próximo de vencer e muitas vezes com valor acima do valor de mercado, em quantidade até acima do que precisa para o consumo. Quantas vezes vocês viram em reportagens de TV remédios já vencidos e que tiveram que ser jogados fora? Compram remédios prestes a vencer, que deveriam ser mais baratos, mas pagam mais caro para depois jogar fora. E a população acaba por ficar sem recurso para comprar o remédio quando efetivamente precisa. Muitas vezes sofrendo e morrendo por causa dessas incompetências e descasos. E vamos ser claros pelo banditismo que tomou conta do governo. É revoltante saber que tem gente ganhando dinheiro dessa forma, causando sofrimento e muitas vezes a perda de vidas. A perversidade dos atuais administradores deve ser investigada para punir os responsáveis por tudo isso. O dia em que o Brasil começar a punir gestores irresponsáveis e mal intencionados, quem sabe este país melhore. Boa tarde e até amanhã.